Nika, o humano de borracha, conhecido como Deus Sol, mas quem é essa entidade? Algo criado em uma história em quadrinhos pelo povo antigo? O nome do próprio Joy Boy? Ou seria algo muito mais antigo? Bom, uma revelação nova coloca em evidência que Nika é um ser muito mais antigo do que pensamos. Muito possivelmente um Deus que andou na Terra no princípio de tudo. Então pergunto, quer saber mais sobre o Deus original Nika? Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo que eu gosto muito. Falando sobre os mitos que envolvem o mundo de One Piece, especificamente Nika o Deus Sol. Por que Nika é um humano de borracha? Borracha é o nome de Joy Boy? Surgiu 800 anos atrás? Ou tem algo a mais por trás disso? Eu gosto bastante das conexões com as séries misteriosas Cidades de Ouro. Já fiz um vídeo sobre essa série que tem muitas revelações curiosas. E lá tínhamos os Omekas, que era o povo da borracha. Que vieram do espaço e teve uma guerra antiga, com certo, tem muita conexão legal. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, mas vamos desvendar agora um pouquinho mais sobre Nika. E a origem dessa entidade primordial que parece ser muito mais antiga do que imaginávamos. Então convido vocês para uma volta pela linha temporal do mundo de One Piece. Se você é novo no canal, assiste aí. Se você gostar eu peço pra você escrever. Agora se você já é da pior geração, dispara o botão do like aí pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre a origem de Nika, o Homem Borracha. Então vamos lá meus amigos, eu quero que vocês comecem olhando essa fala do Saturno no final do capítulo 1104. Essa fala gerou uma discussão muito interessante no nosso grupo do canal pelo WhatsApp. Porque o nosso amigo da pior geração, o Barcelos, escrito aqui no canal. Ele tem uma proximidade muito boa com o japonês. E ele notou uma outra nuance nas traduções. Ao invés do plural aqui para aqueles, temos algo um pouquinho diferente nessa última fala. Notem como Saturno não chama Luffy de Deus. Ele diz aquele que despertou um Deus. Isso acaba até remetendo a fruta de Yamato, que foi chamada de guardiã divina do país de Oano. E agora eu tenho quase certeza que a quantidade de frutas Zoans míticas que Oda vem adicionando nesse ponto. Mesmo de uma forma mais limitada em sua quantidade, é para nos mostrar que talvez em tempos imemoriais, primordiais do mundo. Talvez há cerca de 5 mil anos atrás, quando a árvore do conhecimento foi plantada. Talvez existisse uma espécie de jardim do Éden. E essas criaturas míticas e lendárias, talvez existissem lá. Livres. E Nika, a divindade do Deus Sol, andava na Terra também. Mas vamos fazer uma viagem pela linha temporal do mundo, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer aqui. O nome Nika foi mencionado pela primeira vez, a cerca de uma dúzia de capítulos antes do Gear 5 ser revelado. Huzhu nos conta aí a história de um guerreiro lendário, que libertaria os escravos e prisioneiros e traria sorriso às pessoas que ele conhecia. O Deus Sol foi uma história transmitida de geração em geração. Mas será que ele realmente existiu? Quando o Luffy despertou a sua Akuma no Mi, o elefante Zunisha comentou como a presença de Luffy, o som do seu coração, o lembrava Joy Boy, a figura misteriosa de 800 anos atrás. Isso torna Joy Boy o único outro usuário, por enquanto, conhecido, que despertou esse fruto também. Sabemos que Joy Boy era um inimigo do governo mundial, ou qualquer que fosse a interação entre eles nesta altura, era de inimizade, visto que tentaram apagar o seu nome da história. Então poderia Joy Boy ter sido o lendário Deus Sol para quem os escravos oravam? Bom, ele estava vivo 800 anos e é tempo suficiente para uma história se tornar uma lenda, é bem possível. Só que tem um probleminha aqui. Por que os escravos e bucaneiros lembram do nome de Nika e não de Joy Boy? Talvez o povo tenha esquecido o seu nome, claro, lembrando-se apenas dos seus poderes e sua aparência. O único problema é que as frutas do diabo existiam há 800 anos. A esposa de Oden, Lady Toki, nasceu durante o século perdido e tinha o que suponhamos ser uma Akuma no Mi que permitia viajar para o futuro. Embora sejam apenas duas frutas confirmadas desse tempo apagado, é bem provável que todas as outras Akumas no Mi já existissem durante esse período. Então como poderia uma figura como Joy Boy, que claramente tinha influência no mundo como aliada dos homens peixes, do reino antigo e de outras ilhas, não ser lembrada? Por que os escravos orariam para Nika e não para Joy Boy se foi ele quem o salvou? Por que Nika, galera? Parece ser muito mais antigo que isso. O Deus Sol, além dos bucaneiros e escravos, existiu em outras culturas, em Elbaf ou então os Xandorianos, que oraram ao Deus Sol há apenas 400 anos atrás. Mas qual a sacada? Sua cidade de ouro foi construída há 1.100 anos atrás, muito antes do século perdido e de Joy Boy. E não só isso, é bem comum achar que tudo no mundo The One Piece acabou mudando há 800 anos atrás, que a Red Line e a Grand Line foram criadas nesse período e que o governo mundial instituiu de alguma forma essa legalidade de escravos para reis opressores. Mas não, galera. Isso vem de muito antes. A Red Line e a Grand Line datam possivelmente de 1.500 anos atrás, que é o marco do ano zero The One Piece. E é quando começa a Era do Círculo do Mar. Pegou? Era do Círculo do Mar. E há 900 anos atrás, olha essa coisa curiosa. O reino de Dressrosa, que era governado pela família Don Quixote, antes do século perdido, já estava em desacordo com a tribo Tontata, porque havia escravizado eles. Então essas coisas são muito mais antigas do que os 800 anos do século perdido. Uma coisa que sempre soa estranho para mim é como que o Oda vai conectar coisas importantes. O Chapéu de Palha, a vontade herdada, Joy Boy e Nika. Porque quando o Rusru nos conta sobre Nika, ele surge como um chefe, um líder de uma antiga tribo muito parecida de Jaya. Inclusive, a primeira vez que vemos o som dos tambores da libertação na série, é ligado diretamente aos povos do céu. Quando Nolan chega à ilha de Jaya e também na Dança dos Lobos com Luffy e seus companheiros. Mas o fato é, como o Chapéu de Palha se liga a isso? O povo do céu tem asas, Nika é um mano de borracha, algumas coisas não se conectam. O que me levam a pensar que Nika e Joy Boy são coisas separadas. Nika de fato foi um deus primordial que acabou preso em uma fruta e Joy Boy consumiu ela há 800 anos. Ele poderia ter comido a primeira fruta do diabo e depois ter partido em viagem, cantando a música de Binks, libertando escravos por todo mundo conhecido e claro, fazendo inimizades. Isso teria tornado ele uma lenda numa época em que não havia governos unificados. Não sabendo o que eram as frutas do diabo, as pessoas teriam pensado que ele foi abençoado pelos deuses. Mais tarde, quando Joy Boy morreu e as pessoas começaram a nomear as frutas do diabo, é possível que a história de Nika já fosse tão antiga quanto a criação das frutas, que a fruta acabou recebendo o nome dele. E por isso as pessoas oram pra Nika e não pra Joy Boy. No início de One Piece, o povo do East Blue mesmo sabia muito pouco sobre as frutas do diabo e até faz umas afirmações malucas sobre elas, mas pelo menos eles sabiam o que era uma kumanomi. Agora imagine como as pessoas de, sei lá, 800 anos atrás teriam reagido se o homem feito de borracha de repente começasse a saltar pela cidade e libertar pessoas. Mais do que isso? E Munerona é um nome que data de 800 anos atrás, mas também pode ser a contraparte de Nika como um fruto e ser muito mais antigo. Então essa fala de Saturno, aquele que despertou um deus antigo, parece realmente nos levar para um caminho que os desejos que se tornaram as frutas, esses poderes, podem ter sido reais em tempos imemoráveis. Dragão azul, fênix, raposa de nove caudas, Yamata Noroshi, a fruta do Sengoku mesmo não é do Buda. Ele é uma estátua dourada de Buda, o Daibutsu, não o verdadeiro Buda. Mas como é uma rito-ritonomi, uma fruta do humano, é bem possível que Buda existisse sim naquelas antigas eras sobrenaturais. Kaido nos conta que a fruta do diabo de Yamato era um deus guardião de Oano, talvez fosse o verdadeiro deus rei do país de Oano nessa época. E por isso que essas frutas míticas fazem parte de lendas e estão tão presentes nesse ponto. Essas criaturas datam de um tempo há muito esquecido e podem ter sido animais reais da era dos céus. E Nika era de fato uma divindade que já era adorada como libertadora. Mas há 800 anos atrás, o desejo das pessoas por liberdade concebeu a Joy Boy o poder de um antigo deus. Eu já citei pra vocês aqui a ideia dos deuses astronautas, que essas entidades podem ter migrado para o mundo e plantado aí as árvores do conhecimento, Adão, Eva e isso inclui a árvore original das frutas do diabo. A alcunha de Nika, Deus Sol, é baseada no conceito de uma divindade solar, que é um mito até que comum em diversas culturas do nosso mundo real, sempre representando o Sol ou os aspectos dele. Devido a importância do Sol para a vida como um todo, a maioria das divindades solares são frequentemente reconhecidas como símbolos de poder, força e prosperidade. E o mais curioso é como Nika se torna o único mito com o nome próprio do universo de One Piece. Mas ao mesmo tempo é chocante em como esse nome tem conexões pra lá de absurdas, quase que surreais com os poderes de Luffy atualmente. Pois Nika é uma onomatopeia fora do padrão para sorrir. Muito legal, né? É mais comumente escrito também como Niko. E isto pode ser uma referência a essa natureza despreocupada e travessa do deus Nika. Também é muito parecido com Niku, que significa carne. E claro que o Oda não vai perder a piada de fazer o Luffy se auto-intitular Niku, o deus da carne, quando o Luffy descobrir mais do nome da sua fruta e entender errado. Só que não só isso, galera. Por que Nika é um deus de borracha? O nome de Nika pode ser baseado também na árvore Nika, que é um nome alternativo usado para uma figueira da Índia lá nas Maldivas, onde temos as lendas de Joyoboyo, Jayabaya, e está intimamente relacionado com a seringueira. E de acordo com o folclore japonês, é dito que a árvore Nika é o lar dos Kijimuna, que é uma raça de espírito infantil e travesso que tem uma aparência muito semelhante à silhueta de Nika. É bem possível que Nika tivesse a capacidade de conceder os desejos da humanidade, por isso nasceram as frutas. Eu também gosto de uma ideia que é baseada em nada, mas é uma ideia que eu tenho pessoal de que as propriedades da borracha dessa fruta vieram após ela ser a última fruta gerada na árvore de Akuma no Mi, antes dessa árvore ser cortada e sua seiva, seu sangue de borracha, se mesclar ao último fruto que deu origem à Akuma no Mi de Nika. Seria interessante os poderes de borracha vir diretamente por conta do sangue da árvore de Akuma no Mi. Eu gosto bastante dessa ideia. Bom, as lendas esquecidas de One Piece me fascinam, e Luffy é aquele que despertou um deus antigo. O mais interessante no final de tudo é saber que os mitos são distorções de histórias verdadeiras. Muito legal, né, galera? Eu adoro passear pelo panteão do Mundo de One Piece, pelos mitos, pelas lendas, pelas histórias perdidas. A gente quer claramente saber o que é o século perdido, mas eu gosto muito mais de saber o que aconteceu nesse período anterior, porque a linha temporal tem um vácuo enorme. A primeira data que temos, 5 mil anos atrás, árvore do conhecimento é plantada. Depois, mil anos, um salto. 4 mil anos atrás, o castelo de Alubarma, lá em Arabasta, é construído. E depois disso, já vamos para 1.500 anos, que é a idade do Círculo do Mar. Antes era a Era dos Céus, depois a idade do Círculo do Mar. Depois tem diversas coisas. Há 1.100 anos atrás, Xandorá é criada. Há 1.000 anos atrás, Zulisha nasce e também começa a guerra entre os Long Legs e Long Arms. Então, você vê que tem um vácuo muito grande durante todo esse período. Quem plantou a Árvore do Conhecimento de Ohara? Talvez tenha sido Nika, o Deus Sol. E ali nasceu o Jardim do Éden, com todas essas criaturas míticas e lendárias andando e sendo real. Interessante isso daí, né? Eu gosto de que Nika possa ter sido, sim, algo bem diferente, bem antigo e que Joy Boy também herdou esse poder. E a fala do Saturno de que aquele que despertou um deus antigo não pode ser ignorada. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma ideia, alguma teoria, compartilha aqui. Por favor, manda aqui nos comentários que eu adoro ler o que vocês pensam. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.